Bom dia pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Tô aqui assistindo o vídeo da minha amiga Viviane Meyer, tá? Pra vocês verem o canal dela, é maravilhoso. Ela também faz vlogs de produção. Então, eu vim mostrar pra vocês, ó, tô trabalhando nessa panelinha aqui, que é o molde que já foi lançado lá no site da Simone. Ela vem com essa parte que tu faz a panelinha, mais os acessórios, ó, tampa, colher, enfim. Essa panelinha, deixa eu achar aqui pra vocês, na minha lista. Ai, gente, tô querendo engripar. Panelinha da Vã. Panelinha, chaleirinha. Aqui, ó, panelinha da Vã, código 525, tá? Então, essa é a panelinha da Vã. E o que que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo panelas. Panelas com sorrisos. Pra que que eu tô fazendo essas panelas? Pra fazer uma panelinha que fica com o seu amigo milho do lado. Como é que eu tô fazendo esse milho tão pequeno? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô usando essa parte, que vem com o molde de legumes, tá? Moldezinho kit legumes da Vã, lá. Tá lá no canal também. Tá lá no site da Simone também. Então, aqui eu ponho uma grama e faço a folha. E o corpinho do milho eu tô tirando aqui, ó, no molde pequeninos, ó. Bem aqui, ó. Esse corpinho aqui eu faço o milho com o molde pequeninos. E eu poderia até fazer aqui, ó, a parte do... Que vai do lado, ó. Mas eu quis uma... Eu quis uma folha de milho, uma palha de milho maior. Então, eu não fiz aqui. Mas se vocês quiserem botar só aqui do ladinho, ó, uma palhazinha, dá pra fazer com esse cabelo aqui mesmo, tá? Então, esse aqui é o molde pequeninos. Aí, eu sempre falo pra vocês que eu uso muito molde mesmo, tá? Aí eu tô fazendo aqui, ó. Esse é o enfeite de chimarrão que eu mostrei pra cliente. E daí, a cliente quer o mesmo, só que com um milhozinho assim do lado. Daí, eu vou tirar essa colher, vou tirar o laço. Vou colocar o milhozinho. E daí, entre a panelinha e a tampinha... Deixa eu pegar uma aqui, ó. E a tampinha que vai aqui, ó. Eu vou botar pipocas, como se a panela tivesse levantada assim, ó. Assim, ó. Com as pipocas dentro, entendeu? Tô usando esse olhinho da Yupp, ó. Pro milho... Pro milho, eu usei esse aqui, ó. Que é o Yuppie 064, tamanho mini, tá? Pro milho, ó. Eu tô usando o mini pro milho, tá? E pro... Pra panela, eu tô usando o Yuppie 064, tamanho PP. Tá? Tô usando esse pra panela. Tá? Tô fazendo umas panelas coloridas pra ver se fica legal. Porque eu e a cliente, conversando, chegamos à conclusão que não sabemos se fica bom ou não panela em outra cor, né? Que a nossa clássica panela de alumínio é essa daqui, né? Né? Baseada na... Então, eu tô aqui, né? Na produção dos enfeitos de marrão. Aqui, como eu falei pra vocês, a dica do prego não é minha, tá? A dica do prego é de um canal aí que eu assisti esses dias. Detalhes que eu faço ao nome do canal, eu acho, gente. Tá? Isso aqui é o prego de... De aço, tá? Doze por doze. Então, eu faço a base, como eu falei no outro vlog, ó. Eu faço a base com o furo já. Ó, faço a base com esse furo já. Deixo secar. E depois eu só atravesso o prego daqui pra lá, ó. Tá? Aí fica assim, ó. A basezinha pronta pra decorar. Aí vocês têm que cuidar pra decoração, tapar essa parte do prego aqui pra não ficar aparecendo, tá? Caso vocês não gostem de botar o prego, ai, não, esse negócio de prego aí é muito feio, não gostei. Arame galvanizado, gente, tá? Arame galvanizado número dezoito é o ideal. Deixa eu ver se eu acho um pedaço aqui. Eu tenho um aqui, mas ele tá bem velho, ó. Esse aqui é o número dezoito, ó. Tá? Mas o meu tá meio velho. É bom comprar um novo, tá? Então, é isso, gente. Essa primeira etapa aí da minha produção vai ser isso. Eu até separei alguns moldes aqui, ó. Eu tenho um molde aqui de jardim, que eu quero ver se eu faço uns enfeites de chimarrão com ele, porque ele é tudo pequenininho, ó. Tem a colmeia, tem essa casinha aqui que é legal, tá? Eu peguei esse molde aqui da Fabi Rodrigues, da Fabi Simonetti, que tem lá no site da Simone também, pra pegar os pezinhos, pra fazer também o enfeite de chimarrão com esses pezinhos aqui, que é muito fofo, gente, muito fofo. A Fabi Simonetti, ela faz uns pezinhos muito lindos, que eu acho que quase ninguém faz tão fofo que nem ela, tá? Então, eu quero ver se eu faço um enfeite de chimarrão com esses pezinhos. Peguei esse molde de bolachinha aqui, ó. Tô pensando em fazer a base onde vai as decorações no enfeite de chimarrão com esse molde. Aí eu tiro aqui a bolachinha, deixo secar, enfio o prego pra botar em cima do chimarrão. Vamos ver se vai dar certo. Essa aqui é a segunda parte do molde do kit jardim, né? Essas florzinhas todas aqui eu vou fazer pra enfeitar o chimarrão. É só botar um arame galvanizado e enfiar no chimarrão daí, tá? Aí tem várias coisinhas. E aqui é o mini-chefe, que é o meu molde, ó. Que eu vou ver se pega algumas coisas também daqui pra fazer enfeite de chimarrão. Que é tudo miniatura, né? Então fica legal pra fazer enfeite de chimarrão. Aí ali adiante, ó, vocês tão vendo aquele molde de ursinho? É o molde do Pierre. E não sei o código, não me lembro do nome também. Esse aqui também eu vou fazer enfeite de chimarrão com ele, tá? Que é um ursinho muito fofo que o Pierre modelou. Tá? Se não me engano é do Pierre, gente. Me desculpe se for da Esther, tá? Esther, não sei se é do Pierre ou da Esther, mas acho que é do Pierre. E esse aqui é um molde de cactos, não repare a sujeira, que ele pegou muita poeira. Esse aqui é o molde de cactos da Simone, que tá lá no site da Simone também. E eu vou usar esse do meio aqui pra fazer enfeite de chimarrão. Tá? Talvez eu use esse pequeno aqui também. É legal que dá pra fazer uma família de cactos, né? Esse aqui eu acho que é muito grande pra enfeite de chimarrão, mas esses dois aqui dá pra fazer tranquilamente. Então tá, gente. É isso daí. É o meu primeiro dia. Então hoje, na verdade, é o meu terceiro dia de produção. Mas na segunda-feira, como eu tava correndo com aqueles atrasos de vídeo da Fabi Rodrigues, eu não peguei... Aqui o meu pozinho, que nunca sai da minha mesa, que é o pozinho da Saramanil, esse aqui, ó. Pérolas. Tá? É da linha Metais, é a cor Pérola. Isso aqui eu uso pra tudo. Isso aqui foi as crianças que botaram, né? Porcaria. Mas aqui eu uso pra tudo esse pozinho, gente. Pra tudo. Esse aqui já é o segundo pote que eu uso já dessa cor, tá? Então é isso. Estamos aí na produção. Esse segundo, então, eu não trabalhei quase. Peguei na terça e hoje, quarta, é o segundo dia. Então hoje eu quero ver se eu monto esses. Eu tenho uma lista enorme. Cadê meu caderno? Eu tenho uma lista enorme de... Ó, tenho tudo isso daí pra fazer, ó. Tá? Ó. Lhama, lápis, casinha. Tá? E é isso daí, gente. É umas coisinhas que normalmente eu cobro barato, né? Mas aí que sai bastante. E dependendo da cliente, como é... Compra, assim, tipo, 300 reais de coisa, daí dá um descontinho também, né? Tá? E eu tenho muita coisa pra fazer e eu vou dar dicas pra vocês depois. Então aqui, ó. Outra coisa, ó. As bases redondas... As bases redondas do... Dos enfeite marrom eu faço com esses três aqui, ó. Até o terceiro... Não, terceiro não. Esses dois aqui, ó. Primeiro e segundo, tá? Que fica o tamanho bom. O primeiro é um tamanho bem bom pra chimarrão, porque daí fica bem pequenininho e o segundo também. E eu vou começar a fazer também, que nem vocês viram aqui, ó. Com o oval, ó. Com o primeiro oval de babado e o segundo. Tá? Vou começar a fazer com esses. E é isso daí, gente. Aqui, ó. Pra quem tá curioso, isso aqui é umas texturas da Jaque. Da Artes da Jaque. Que eu comprei, tô testando e tô mandando foto pras clientes, ó. Fica muito lindo, gente. Aqui a Jaque ensina a fazer com o pozinho vermelho, né? Com o pozinho vermelho, né? E eu tô fazendo, gente, com tinta PVA branca, tá? Tô usando essa tinta PVA aqui da Glitter, ó. Então, eu uso aqueles pincéis bem duros. Cadê o pincel que eu usei? Mentira, não foi um pincel duro, não. Foi esse aqui, ó. Eu usei esse aqui, ó. Bem macio. Tá? Só que esse aqui é o 423 da Condor, ó. Tá? Usei esse aqui, tirei bem o excesso do branco e passei. Pintei todo, ó. Aí, eu pinto tanto a parte das letrinhas, ó. Como a parte do relevo do coração, lá, ó. Tá? Deixa eu só focar aqui pra vocês verem. Ó. Olha lá o relevinho do coração. Eu destaquei a parte do nome. Tá? Deixa eu ver. Pegar outro aqui pra vocês verem. Esse aqui é de trás. Tá? Esse aqui é da Artes da Jaque, gente. Que eu comprei. As texturinhas. É mini box de texturas. Muito bom. Adorei. Amei. E daí, aproveitei e comprei o cortador que é... Que dá certinho nesse tamanho. Comprei esse aqui também, que eu quero fazer umas plaquinhas, ó. Tá? Eu amo a Jaque, gente. Faz anos que eu mostro coisa da Jaque. Aqui tá o site dela. Artedajaque.com.br Ela vende só cortador, molde, textura, essas coisas. Tá? Aqui tem mais um. Então, eu já tô oferecendo pras clientes, né? Esses... Esses nomezinhos decorados aí pra botar essas frasezinhas. Pra botar no mate. Boa tarde. Aí tem um que é bom dia. Esse aqui tá escrito... Eu mais mate igual amor. Né? Eu resolvi fazer em cores fortes, porque eu acho que destaca mais. Mas os... As cores bebês também ficam bonitinho, né? Esse aqui é o Tiffany e o Tiffany bebê. Então é isso, gente. Ai, tá muito longo esses vlogs, né? Vlogs enormes. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou montado, tá? E a pipoquinha, eu vou usar a mesma pipoca que eu mostrei esses dias no canal, num pote de pipoca. Mas eu volto pra mostrar pra vocês também como é que eu fiz a pipoca, tá? Beijinho, gente. Daqui a pouco a gente volta, tá? Bom dia, pessoal. Então, ontem não mostrei minha cara porque eu não tinha lavado meu cabelo. Tava muito feio, sabe? Agora são oito e vinte e quatro. Por que que eu tô fazendo vlog esta hora? Porque acordei tarde hoje, né? Cachorro da minha mãe. Tem uma cachorrinha no cio aqui na rua que... Não tá fazendo nada de mal pra ninguém. Só entrou no cio, coitadinha. E tá um inferno. Então, a dica que eu dou hoje é... Se você tem cachorro macho, deixa ele trancado, tá? Não é porque ele é macho que não dá cria. Que você vai soltar ele na rua pra infernizar a vida de que tem uma cadelinha, né? Claro que a minha vizinha podia ter castrado. Mas eu também não castrei as minhas cadelas. Então, não posso julgar, né? Cachorro é mais complicado de castrar, né, gente? É bem mais caro, enfim. E aqui no meu bairro não tem clínica que castra. Então, tem que levar pra fora do bairro. Tem que levar ou pro centro da cidade ou pra Porto Alegre até. Então, é muito longe mesmo. Aí, acho que na Ubra talvez eles castrem. Enfim, é... Questões aí administrativas, né? Dá pra castrar? Dá pra castrar. É só se organizar. Falta se organizar mesmo. Então, gente, quero mostrar pra vocês... O que que eu fiz ontem, que eu acho que eu não produzi muito, não. Tem que acelerar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir entregar na data que a cliente quer. Hoje amanheceu o dia com 3 graus. Eu não sei quantos graus tá agora. Mas, acredito que tenha dando uma esquentadinha. Espero, né? Não achei minha touca. Vou mostrar pra vocês, então, tá? E eu vou dar a dica da pipoquinha. Que nesse caso aqui, eu tô fazendo uma pipoquinha bem pequenininha, tá? Eu tenho a fazer a pipoquinha que nem aquele pote que eu falei pra vocês. Só que daí eu pensei, nossa, não vai dar. Porque é muito pequena. Então, eu fiz a minha pipoquinha clássica que eu fazia antigamente. Tô querendo ficar resfriada, gente. Por isso o nariz vermelho, ó. Então, é isso, tá? Não se esqueça que esses moldes que eu estou usando são vendidos lá no site da Simone, tá? Tô usando texturas aqui, algumas coisas lá na lojinha da Fabi Rodrigues também. E é isso. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ah, e os negócios da Bluestar, os acessórios, as réguas e cortadores e estecas, vocês encontram tanto no site da Fabi Rodrigues, quanto no site da Simone Moldes. Então, vai do que vocês estão precisando. Caso vocês estejam querendo comprar os meus moldes, a minha coleção, né? Aí, vocês podem comprar lá no site da Simone e já agregar aí no pedido de vocês as ferramentas da Bluestar, né? E se vocês forem na lojinha da Fabi Rodrigues ou visitar o site, vocês podem comprar daí lá as coisas da Bluestar e também as texturas da Fabi, que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, vou virar a câmera pra vocês verem. Então, pessoal, isso aqui, ó, eu acho que foi uma barata que rua, eu acredito? Sim, temos baratas aqui. Como eu moro bem na beira da rua, a minha porta tem uma fresta embaixo, às vezes entram umas baratinhas por ali. Aí, eu acho que foi uma barata. Espero que tenha sido uma barata, né, gente? Não aquele outro bichinho repugnante chamado rato. Enfim, dá pra usar ainda, né? Teve um outro que também foi comido, que eu pedi pra Simone novo e a Simone me mandou. Esse coraçãozinho maior aqui, ó, essas são as minhas cadelas agora. Eu tô fazendo enfeite de cuia assim, ó. Olha que bonitinho que fica, fica bem arredondadinho, ó. É só tirar com um pouquinho mais de volume, tá? Esse aqui eu vou cobrar bem baratinho. Daí, eu fiz assim, ó. Com strass, né? Que tem que ter um glamourzinho. Aí, aqui, agora, eu vou enfiar o arame de... Ai, qual é o nome disso aqui? Arame galvanizado de 18, número 18, tá? Aí, eu já fiz dois rostinhos, só pra ver se ia ficar legal. Não ficou muito grande, nem muito pequeno. Então, tamanho bom pra aplique, né? Porque esses apliques, assim, de estimarrão, eu cobro bem baratinho, gente, tá? Então, por isso que tem que ser uma coisa bem simples, mas bonita, tá? Olha a panelinha. Então, gente, vocês sabem que eu lancei esse molde aqui de panelinha, né? Eu falei pra vocês ontem. Aí, a cliente falou, assim, que queria que nem a foto daquele do meu pote, que é panelinha com um milhozinho do lado. Aí, eu fiz, ó. Aí, as bochechinhas, pessoal, eu fiz com a tinta PVA rosa da glitter, ó. Da... Isso, da glitter, mas aqui, ó. Rosa claro. Tá? Fiz com essa aqui, ó. Ficou bonitinho. Ai, gente, meu nariz tá muito ruim hoje. Aí, o milho, gente, já mostrei pra vocês, né? Eu fiz com o molde pequeninos. Eu não botei pipoca na panela inteira, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu vou deixando esse aqui pra ir montando, né? Aqui é o prego, gente, ó. Que eu dei a dica pra vocês botar o prego. Fica mais bonito, mais limpo, mais bem acabado. Só tem que cuidar pra não se machucar, né? Porque fica uma ponta, ó. Tá? Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as texturas que eu tô usando, ó. Então, comecei a texturizar as massas com esse aqui, que é umas voltinhas. Esse aqui é do coração, que é muito lindo. Aquele que eu mais uso, né? Que é o de florzinha. Aqui tem vários, gente. Eu tenho vários, ó. Que eu pedi pra saber. Esse aqui é bonito também. Esse aqui também é um tipo de coração. Né? Que é aquele ali. Isso aqui, acho que é tricu. Que tá como tricula. Esse aqui é de abelhinha, que eu vou também fazer abelhinha e coisinha assim. É por isso que eu peguei. Esse aqui é de cactos. Quero ver também que faça uns cactos pra cliente. Esse aqui eu amo de paixão. Esse aqui é o tricô também, ó. Que é o pontinho de tricô. Texturinha de tricô. Esse aqui, ó. Eu texturizei. Deixa eu ver aqui. Texturizei esse que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Viu que coisa linda que fica a textura? É lindo demais. Aí, esse aqui, pessoal, é o que eu uso direto, 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 direto. Esse aqui, ó. Que é a graminha. Esse aqui eu texturizei esse aqui, ó. Olha que lindo que fica. Então, as texturas da Fabi, elas não dão relevo, né? Elas dão isso aqui. Elas marcam a massa, né? Então, é diferente daqueles da... Diferente daqueles da Jaque. E esse aqui é a textura do Alphal, que eu não usei ainda, mas quero ver se eu uso. Aí, aqui eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, ó. Então, eu terminei de fazer os milhozinhos, né? Aqui, ó. As panelinhas, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês as texturas, que a minha bateria tá acabando. Essa aqui é aquela de coração que eu mostrei pra vocês. Aqui eu já fiz o buraco do prego, né? Tá? Aí, deixa eu ver aqui. Essa aqui é de graminha. Acho que eu só usei essas duas aí ontem. Deixa eu ver se tem outra. É, coração e graminha. Acho que foi só essas que eu usei ontem. Graminha não, folhinhas, né? É, foi só essa. Tô fazendo todas essas bases para enfeite marrão com o segundo cortador de babado, tá? Da Bluestar, tá, pessoal? Esse aqui. E, pra fazer as pipoquinhas, gente, usei essa estequinha aqui, ó. Ela tem uma ponta lisa de um lado e do outro ela tem essa ponta aqui, ó. Que faz um X. Aí, eu fiz uma bolinha. Deixa eu só... Acho que não vai... Aqui, ó. É, ele não vai focar, gente. Deixa eu ver se foca assim. Foca, câmera. É um X, pessoal. Ela faz um X, ó. Tá? Ela é assim. Aí, o que eu fiz? Fiz uma bolinha, ó. Vou dar um exemplo. Fiz uma bolinha e marquei a bolinha. Deixa eu virar aqui, ó. Marquei a bolinha assim, ó. Tchum! Tá? E daí fica assim, ó. Deixa eu mostrar nas panelinhas que fica mais fácil, ó. Aí, ele fica assim, gente, ó. Tudo assim, ó. Com essa marcaçãozinha, tá? Assim que eu fiz a pipoquinha. Tá, pessoal? O que mais que eu vou mostrar pra vocês? Eu acho que por enquanto é só, porque eu tô com pouca bateria. Pode ver que ficou até escuro. Tá? Tô com pouca bateria e tô com medo de tá falando com vocês aqui e o celular não gravar, tá? Então, daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa aqui do... Da minha produção, porque eu tenho que fazer muitos enfeites ainda, tá, gente? Então, eu volto pra dar mais alguma dica pra vocês, tá? Tá? Então, voltando pra atualizar vocês. Aqui fiz um monte de base, ó. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Voltei. Alguém tava me ligando. Aqui, pessoal. Esse aqui eu fiz com o azul bebê, tá? Aí, eu botei um pouquinho... Não sei se vocês conseguem ver. Vamos focar. Botei um pouquinho de branco, gente. Que eu já falei pra vocês que eu uso aquele corante xadrez, né? Pra ele ficar esse tom, assim, bem clarinho. O que que eu vou passar agora em seguida? Passar uma tinta glitter que eu tenho aqui, ó. Então, pessoal. Vou usar esse aqui, ó. Pera o lado da glitter, tá, gente? Olha que lindo que ele é. Depois eu vou mostrar pra vocês o efeito. Por que que eu vou usar naquela base lá? Esse pera o lado. Porque eu quero fazer um efeito mais destacado. Porque eu vou fazer os bonequinhos de neve, tá? Olha aqui que lindo, ó. Já fiz. A minha filha disse que ficou a cara do Olaf. Então, tá, né? Que bom. E aqui tá a basezinha. Eu tô fazendo esses aqui. Vou fazer umas moreninhas também. Umas africaninhas. E depois eu vou fazer a emília. Emília de sítio de pica-pau amarelo. Tudo com o molde, né? Que vocês conhecem, que é esse aqui, ó. Que é o Mimos da Van. Eu tô usando o P, que é esse aqui. E tô usando o M, tá? É o P e M. Deixa eu ver o código aqui pra vocês. O P é o 565 e o M é 566. Aí, aqui, cadê a parte da cabeça do M, aqui, ó? Esse aqui é a parte da cabeça do M, tá? É bem pouquinha a diferença um do outro. É bem pouca mesmo. Por isso que fica tão legal, tá? E esse aqui eu tô usando... Eu não sei o código, gente. É um molde de cactos da Simone. Eu tô usando esse aqui do meio, tá? E eu vou fazer uns enfeites sem chimarrão com ele também. Depois vocês vão ver como vai ficar pronto. E esse aqui é o meu também de coração. Só que já é uma coleção antiga. Então, eu não sei o código dele. Mas é um molde de coração, tá? Tá lá na minha coleção, lá no site da Simone. Eu usei pra fazer os... Os alfinetinhos de chimarrão. Os enfeitinhos de chimarrão. Que eu vou mostrar pra vocês daqui um pouco, tá? Lá eu fiz umas bolachas. Que eu quero fazer uns enfeites de chimarrão com bolacha. Vamos ver se dá certo. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? A princípio é isso. Essa produção aí. Aqui é a carinha das... Das moreninhas, das africaninhas que eu tô fazendo. Deixei secar. Todas essas cores que vocês estão vendo. São cores que já vêm, tá? Pela própria Inkway, tá? Lá é um azul. É um rosa claro. É aquele lá é o rosa bebê, só que eu coloquei um pouquinho mais de rosa pra ele ficar um pouquinho mais escuro. Aquele lá é o lilás. Lilás normal da Inkway. Esse aqui é o... Verde limão ou verde folha. Verde folha da Inkway. Isso. Verde limão é da Saramanil. Aquele ali é verde limão da Inkway. Verde folha da Inkway, desculpa. Esse aqui é o verde musgo da Inkway. Aqui eu tô usando vermelho chinês da Inkway. Amarelo limão. Esse sim é amarelo limão da Inkway. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui... Eu não sei se é o lilás. Não, é o lilás sim. Esse aqui é o lilás também, mesmo que aquele. Aqui, ó, é o Tiffany da Inkway. Que eu já fiz uma caldinha de sereia. Esse moldezinho aqui de caldinha de sereia é da Simone também, tá? É o caldinha de sereia P. Tá, pessoal? Calda de sereia P. Aí eu tô fazendo efeito de marrão aí, ó. Tá? Aqui, sabe como que eu fiz essa base aqui pra fazer o vasinho que vai o cactus? Eu fiz com o corpinho. Aqui, ó. Esse corpinho aqui, ó. Tá? Coloquei massa aqui, tirei daqui. Depois eu só dei uma leve achatada, assim. Ele sai em ícone, assim, ó. Aí eu peguei e achatei. Aí ele ficou assim, ó. É um vasinho. Aí eu vou botar ele assim. E vou botar o cactus assim. Tá? E vai ser o enfeite de marrão. Deixa eu mostrar os outros que eu já terminei pra vocês, que eu acho que eu não mostrei, né? Deixei o leãozinho aqui porque também tem encomenda dele. Tem encomenda dos bonequinhos de neve, da lhama, de cachorrinho, da moreninha. E esse... Essa corujinha aqui, ó. É... É uma ponteira que eu fiz há muito tempo. Pode ver, ó. Aqui tá a marca da ponteira. E eu quero fazer um enfeite de marrão com ele. Então, eu quero ver se eu começo a modelar, ó. Tá? Aqui tem o coração. Aqui é só uma bolinha de massa, né? Os lacinhos que eu fiz no molde de lacinho. Então, vai ser bem fácil de fazer ele. E... Divulgar lá no meu Instagram pro pessoal encomendar. Tá bom? A princípio é isso, gente. Não tô... Não tá assim... Nossa, Vã, como você produz? Não. Eu acho que tá meio... Tá até devagar. Deixa eu mostrar os outros pra vocês. Então, pessoal. Aqui tá as panelinhas prontas. Ó. Deixei já aqui no isopor. Ó. Ficou assim. Tá? Peraí só um pouquinho, gente. Escuro mesmo. Não tem muito o que fazer. Tá muito escuro. Então, gente, ó. Aqui, ó. Melhorou, né? Aí, como ficou, eu botei uma pipoquinha na frente. Aqui eu fiz com aquele do preguinho, tá? E... Aqui, ó. Coraçãozinho que eu fiz com aquele molde de coração que eu falei pra vocês, tá? É só o aplique, ó. Aqui é o arame galvanizado, né? Que eu disse pra vocês que eu ia usar o arame galvanizado. Tá? Ele fica assim, ó. Acho que fica mais ou menos um centímetro e meio, mais ou menos, o coração. Certo, gente? Aí, eu já fiz, então, a parte da encomenda que é referente às panelinhas e aos alfinetes. Eu já fiz. Aqui é a panelinha vermelha, ó. O que vocês acham? Não sei se eu gosto, gente. É meio estranho, sei lá. Não sei se eu gosto de panela colorida. Assim, no caso do biscuit, né? Pra minha casa até que eu gosto, mas... Pro biscuit, eu não sei. Tô intrigada. E não sei se eu gosto, se não gosto. E... Eu acho que a minha preferida aqui é as panelas que ficaram na base rosa, ó. Porque daí a bochechinha é rosa. Com a base rosa, pra mim, foi a mais bonitinha que ficou. Foi essa daqui. É a minha preferida, essas aqui, com a base rosa. Enfim, eu fiz doze. Se não me engano, tem doze aí, deixa eu ver. Dois, quatro, seis, oito. É doze, tem doze. A encomenda é dez. Então, duas dessas aí eu vou ficar já... Pra mim... Tirar foto e tal, né? Ficar pra mim, enfim. Então, é isso, gente. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vim finalizar com vocês o vlog, tá? Hoje é dia oito do sete. Agora são oito e quarenta e cinco. Então, eu deixei o Heitor na escola faz pouco. Aí, cheguei em casa, dei uma arrumada na Alice, que ela resolveu... Eu nunca, nunca vi essas crianças, o inverno de três graus, quatro graus e eles querendo levantar cedo. Não entendo isso, sabe? Então, enfim, a Alice quis levantar, daí já botei umas roupas nela. Eu estou assim, com tocas e com muitos casacos e com outro casaco por cima e com mais casaco por baixo. Tá muito frio aqui, gente. Então, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o resto que eu produzi no sábado, que domingo eu não trabalhei, tá? Domingo eu resolvi ficar deitada, porque estava muito frio. Domingo fez um grau de manhã. Foi domingo? Foi sábado? Não me lembro. Enfim. Estava muito frio domingo, então resolvi ficar quietinha, deitadinha pra não ficar doente também, né, gente? Porque tocar direto, assim, às vezes faz a gente ficar doente. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu finalizei e o que eu iniciei. E daí eu vou terminar esse vlog agora, tá? Aí depois eu vou começar outro vlog pra continuar, porque a minha produção tem que acabar até dia 13, gente, que dia 15 eu tenho que estar enviando isso daí. E dia 14 eu tenho que passar verniz, porque se trata de enfeites de chimarrão. Como o enfeite de chimarrão, ele fica em contato com a erva e a erva, ela se coloca água quente na erva, né, pra ela virar tipo um chá. Então, tem vapores, umidade. Então, se tu não passar verniz no enfeite de chimarrão, ele vai estragar com certeza e bem rápido, tá? Então, eu vou ter que dar um dia, pelo menos, antes de enviar pra passar verniz e vai ser muita coisa, porque, tipo, só a panelinha foi 10. Aí os outros tudo são 7, 8, 6. Não tem nenhum que seja 4, eu acho. Não tem vaca e galinha que é 4, eu acho. É. Enfim, é bem poucos que são, assim, poucas unidades. A maioria é um montão. Então, assim, tem que correr. Aí eu vou fazer outro vlog dessa semana, né, porque essa semana tem que produzir muito pra conseguir enviar segunda ou terça, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz e quais os materiais que eu utilizei, tá bom, gente? Vou virar aqui. Então, pessoal, comecei a fazer as moreninhas, tá? Que, a princípio, é bem tranquilo, assim, não é muito difícil, não. Aí, ó. É um cone, aí a cabecinha. Ai, desculpa, gente. O cabelinho, né, que é a primeira etapa, que é esse cabelo aqui. Aí, depois vem o cabelo da franja. Aí, depois vem essa massinha aqui, que eu faço essas trancinhas que vai por cima. Na frente vai um lacinho, que é daquele meu molde dos lacinhos, tá? E os bracinhos. Esses bracinhos tem no molde, tá? Mas, eu acredito que o do molde fica um pouquinho maior. Deixa eu mostrar pra vocês. O do molde é esse aqui, ó. Então, fica um pouquinho maior. Então, eu tô pegando o bracinho do molde, diminuindo um pouquinho e fazendo das moreninhas, tá? Esse olhinho que eu usei o mesmo, os dois são os mesmos, é o Yupi 064 tamanho PP, tá? O mini, o tamanho mini é esse que eu usei no milho. O milho é mini e os outros é o PP, tá? Então, eu tô finalizando as moreninhas. Aqui, gente, esse cortador da Fabio Rodrigues, que eu comprei lá no site da Fabio Rodrigues, eu usei pra fazer os cactos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Peguei o molde da chaleirinha pra tirar a florzinha, porque essa florzinha eu acho que fica bem legal pra botar de aplique. A próxima encomenda que eu vou ter também tem cactos. Então, eu já aproveitei e fiz uma, ó, pra ver como é que ia ficar. É mais ou menos assim o cactos que a cliente quer, tá? Ele quer... Parece um cactos estilo Frida Kahlo, né? Eu achei, tá? Então, aqui a base, essa base aqui, a textura é da Fabio Rodrigues, tá? O cortador é o segundo da Bluestar, daquele de kit de babados ali, tá? Essa florzinha que eu fiz também, mas a cliente a princípio não gostou. Daí eu fiz essa joaninha, vamos ver se ela gosta. Tá? É aplique pra chimarrão também, tá? É um apliquezinho que eu fiz. Deixa eu ver aqui mais. Então, eu tô fazendo as moreninhas, tô fazendo os bonecos de neve. Vou finalizar hoje. Ali eu já separei a tintinha glitter da... Né? O glitter pelourado. Perolada. Enrola a língua. Da glitter, pra mim passar naquelas basezinhas lá, que é azul bebê. Que é essa cor da Inkway, né, gente? Deixa eu ver o que mais que eu não mostrei pra vocês. Então, eu vou levar esse aqui, é pra mostrar pra vocês. E vou levar o molde do cactos. Eu já mostrei o molde do cactos pra vocês, né? Mas vou levar junto pra mostrar pra vocês como ficou os cactos ricanos. Que eu acho que no final parece mais é cactos gaúcho, galdério. O chapéu dos cactos, gente, eu fiz com o molde dos gauchinhos, tá? Da minha coleção nova, que tá lá no site da Simone Moldes, tá? Lembrando que todos os moldes aí que eu tô utilizando e mostrando pra vocês, tem no site da Simone Moldes. Então, eu vou mostrar pra vocês esse... Aplicação desse bigode aqui, onde que eu fiz, tá? Pera aí. Então, pessoal, o bigode eu apliquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Cortador de bigode. Eu apliquei nesse cactos aqui, nesse enfeite marrão, tá? Então, ó, o chapéuzinho eu tirei lá do meu molde de gauchinho, tá? Esse cactos eu tirei do molde de cactos da Simone Moldes. E a base eu fiz com o corpinho daquele molde lá que eu tô usando, tá? Ali é a textura da Fabi Rodrigues, cortadora da Bluestar. Os olhinhos são da Yuppe, tá, gente? Yuppe 0,64, tamanho... Deixa eu ver. Esse é o PP, eu acho. É o PP, tá? Então, aí, mais uma encomenda pronta. Essa cliente fez um monte de encomenda de enfeite marrão. Então, tem muito mais pra terminar ainda. Já terminei as panelinhas, o coração e o cactos. Esse aqui ainda eu vou botar uma florzinha aqui na base e umas pintinhas brancas nele. Mas, tirando isso, tá pronto. Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peraí que eu vou virar a câmera. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô aqui na minha sala agora. Não tá muito, assim, pronta ainda, né? Tá meio bagunçadinha. Aqui tá os enfeites secando, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu peço pra quem assistiu o vídeo até agora, quem assistiu o vlog, quem gosta dos vlogs, dá um curtir no vídeo, se inscreva no canal, compartilha, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E me siga lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, Aprendendo com a Vã. Gente, lembrando que a maioria dos moldes que eu utilizo aqui em casa, a grande maioria, tipo 98% dos moldes, tem no site da Simone Moldes, tá? Que é a minha parceira que produz os meus moldes também. Sempre quando eu digo assim, ah, é o molde da minha coleção, porque a Simone também faz moldes de outros artesões lá, que é a Esther Paixão, o Pierre Marinho, tá? A Fabi Simonetti. Então, tem vários que fazem moldes com a Simone, tá? Inclusive, eu que tá aí, tem a minha coleção que se chama Vanessa Leal, tá bom? Então, é isso, gente. Quem quiser, então, dar uma entradinha no site da Simone, adquire seus moldes. Facilita muito, gente, na produção. Tem um molde que adianta, né, algumas etapas, tipo a pesagem, tipo 90% da modelagem, vocês normalmente têm que tirar do molde e ajeitar da maneira que vocês precisam, né? Mas a peça já sai quase pronta, assim, então, agiliza muito na produção pra quem quer ganhar dinheiro, tá? Então, pra quem quer ganhar dinheiro, às vezes, é inevitável que vocês tenham que investir dinheiro pra ganhar dinheiro, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Mua! Tchau!